Fala galera do mais um de moto, e hoje eu trago para vocês a Yamaha R3 ano 2022. A R3 é uma moto que representa na categoria das esportivas de baixa cilindrada, tem um design belíssimo e anda muito. A R3 é robusta e apresenta ser uma moto de média cilindrada, e muitas pessoas ficam admiradas quando você fala que é uma moto na categoria de 300 cilindradas, pois aparenta ser bem maior. É uma motocicleta já consolidada no mercado e possui muitos fãs espalhados pelo Brasil. O design é derivado da super esportiva R1 e a motoca te instiga a acelerar. Fácil de conduzir na cidade e muito esperta na estrada, a R3 é empolgante e o motorzinho grita alto. Apesar de ter uma posição mais confortável de pilotar que uma super esportiva, a pegada aqui é de esportiva mesmo. Então, o banco vai cansar em viagens longas, principalmente o da garupa, que é pequeno e muito duro. O motor é um bicilíndrico de 321 cilindradas de 4 tempos, com potência máxima de 42 cavalos a 10.750 rpm e torque de 3 kgfm a 9.000 rpm. Como eu disse, é um motor que gosta de rodar em altos giros e pode chegar a incríveis 180 km por hora original. Se remapear a bichinha, chega fácil a 200 km por hora. É um foguete de 321 cilindradas. A suspensão dianteira é garfo telescópico investido de 130 mm e a traseira é de 125 mm. Suspensão com calibragem para uma pegada mais racing. O câmbio é de 6 velocidades e não possui embreagem deslizante. Possui freios ABS e o freio dianteiro é de disco simples de 298 mm e o traseiro é disco simples de 220 mm. E param esse foguetinho com precisão. O peso em ordem de marcha é de apenas 170 kg e o tanque é de 14,2 litros. O consumo vai variar da tocada do piloto. Se a tocada for forte, vai fazer em torno de 14 a 15 km por litro. Mas se andar de boa, respeitando os limites e velocidade da via, pode fazer até 20 km por litro. É um consumo alto para uma moto na categoria de 300 cilindradas. Só para vocês terem uma ideia, minha Tiger 800 é mais econômica. O pneu dianteiro é 110 barra 70 a 17 e o pneu traseiro é 140 barra 70 a 17. O painel é 100% digital com shift light e bem completo com várias informações. Então galera, a R3 é uma motoca muito bacana e que representa na categoria. É muito bonita, ágil, boa para tocar na rua, muito divertida na estrada e excelente para um track day. Existe até uma Copa Brasil de velocidade com a R3. E essa linda motocicleta está disponível na MC Motos e acessórios que é parceira desse canal. Essa aqui já é modelo 2023 e está com apenas mil quilômetros rodados. Zero, zero, zero. Se você quer comprar uma R3 sem entrar na fila de espera e já sair da loja e curtir a motoca, entre em contato com a equipe da MC Motos, faça uma cotação sem compromisso e vocês serão muito bem atendidos. A MC Motos está situada na cidade de Catalão, Goiás e é uma das melhores lojas de motos do sudeste goiano. Conta com uma linha completa de motocicletas de vários estilos e cilindradas, além de vários acessórios para equipar sua nave. Capacete de grife, jaquetas, macacão, camisetas personalizadas e muito mais. É isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.